Oiê! Vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, inclusive um tutorial de 2023, de como que você vai conseguir fazer o pedido de isenção de taxa, ou seja, pra você poder fazer o Enem gratuitamente, e também, inclusive, pra poder fazer da justificativa de ausência que você teve em relação ao Enem de 2022. Primeiro a gente vai entender a questão do que a gente tem como a questão da justificativa de ausência. A justificativa de ausência é a situação que, em 2022, você ganhou a isenção da taxa, então você não pagou pelo Enem, não que você não pagou com o seu próprio dinheiro, ou que o seu pai bancou pra você. Eu tô querendo dizer que você conseguiu, justamente, ir gratuitamente pra poder fazer o Enem. Nessa situação, a gente vai ter que a pessoa, não foi nos dois dias, a gente tem que a pessoa precisa justificar esse motivo dessa ausência no Enem de 2022. Se por um acaso você faltou no Enem do ano passado, porque você estava como treineiro, ou você estava realmente participando pra poder passar no vestibular e depois ir pra um curso, e você não foi, mas você pagou pela taxa de matrícula, você não precisa pedir taxa de isenção, você não precisa pedir a isenção da taxa de matrícula. Então, nesse caso, é apenas se você, ano passado, tinha a isenção da taxa, e você não compareceu e não usou o Enem, e esse ano você precisa justificar. Tô lembrando, mais uma vez, que a questão do pedido da isenção, ele só funciona quando você faltou nos dois dias. Se você faltou em apenas algum deles, você não precisa fazer a justificativa de ausência. A gente vai perceber também que existem outras coisas na questão de quando você vai fazer a justificativa de ausência, que é, você tem algumas situações que são aceitas pra que você justifique por que você faltou. Sendo elas, que você tem justamente o fato de um assalto ou um furto, então você tem um documento comprovando que isso aconteceu ao longo do dia e que você teve que justamente depor na polícia, ou se não, um acidente de trânsito, que também pode ser uma outra justificativa, a qual você tem documentação pra poder comprovar sua ausência, casamento ou união estável, ou inclusive morte na família, também são outras justificativas que você pode incluir pra você poder justificar sua ausência e pedir uma nova taxa de isenção. Então lembrando que a justificativa de ausência pra taxa de isenção é porque você faltou ano passado nos dois dias, e aí você quer pedir uma isenção de novo esse ano, e você precisa justificar porque que ano passado você faltou. O Enem não vai aceitar que você tenha um documento assinado em seu próprio punho, ou se não, que você tenha pelos pais ou responsáveis. Então se você faltou porque você acordou atrasado, ou porque seu pai não quis te levar, não adianta escrever esse tipo de documento, sinto muito, Raquel, você vai ter que achar uma outra forma, ou se não, simplesmente pagar a taxa de inscrição do Enem. Outra coisa, essa questão que a gente tem da isenção da taxa, não vai fazer com que você já esteja inscrito no Enem. Raquel, presta atenção, então você ganhou sua isenção da taxa. O que você vai fazer? Porque quando liberar o dia da inscrição do Enem, você vai até de novo o site do Enem, para você poder se inscrever. Você tem a taxa de isenção, mas isso não significa que você está inscrito para poder fazer o Enem. Então eu estou aqui no site do Enem, para vocês poderem dar uma olhada, para ver como é que funciona a questão da justificativa de ausência e isenção. Então vocês têm aqui justamente a Nanda, que ela está falando sobre o Enem, e que inclusive tem aqui ao término das isenções. Lembrando que o pedido da isenção da taxa, ele vai ser dentro da isenção da taxa, inclusive da justificativa da ausência, ele vai ser do dia 17 de abril até o dia 28 de abril. E aí depois que a gente vai ter em uma outra data, a questão de quando que você vai receber o resultado, se você teve na isenção ou não. Outra coisa, se você teve o resultado negado, você também pode fazer, entrar com pedido de recurso, para analisar novamente a sua situação. Então aqui a gente entrando, a gente vai na parte de justificativa de ausência e isenção, que fica na parte direita da página do participante, entrar com gov.br. Lembrando que esse site também do Enem, eu estou deixando aqui embaixo do link, para você poder conseguir justamente se conectar, ou se não, se você acha mais fácil, também tem esse código QR, para poder te direcionar para esse site também. E aí no momento que você pede justamente, para a justificativa de ausência e isenção, que aparece aqui, ele vai pedir para você poder fazer alguns passos, como por exemplo, você precisa resolver um desafio. E aí Raquel, qual que é a cadeira? E aí justamente vai pedir para que você insira o seu CPF, caso você não tenha decorado, você consegue achar facilmente no seu RG, ou se não, você pode também, Raquel, pedir para o seu pai, para a sua mãe, para te ajudar com isso. E aí no que você tem a digitação do seu CPF, vai pedir justamente a sua data de nascimento. Então a gente vai percebendo que a gente fica cada vez um pouquinho mais velho, com quantos números a gente precisa ficar rolando uma barrinha. E aí você tem justamente que vai aparecer, após você digitar a sua data de nascimento, que ele vai pedir para você começar a sua justificativa de ausência e isenção. Então, no que você aperta, vai informar para você que você está, tem a questão da isenção da taxa de inscrição. Quais são as situações? As situações são que você está cursando a última série do ensino médio em 2023, em escola da rede pública declarada ao senso escolar. Então isso significa que você não necessariamente precisa fazer com que você tenha todo o ensino médio. Você tem que, inclusive, a situação número 2, que é cursou todo o ensino médio em escola de rede pública, ou como bolsista integral na rede privada e tem renda familiar por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio. Então você tem justamente essas situações de que você está na última série do ensino médio em 2023, ou você, inclusive, cursou todo o ensino médio em escola pública, ou em escola particular com bolsista, e que na sua família você tenha a renda menor do que um salário mínimo e meio por pessoa. Então são situações que você pode se inserir para poder ter justamente a isenção da taxa. E, inclusive, temos também a que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada por ser membro de família de baixa renda que possua número de identificação social NIS único e válido, e tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Então são situações que você pode também questionar a sua família e entrar com informações, inclusive com seus responsáveis, para você poder ter todas essas informações. Então, Raquel, não vai bobear, inclusive, de ficar achando que não pode inserir nessa parte da isenção. Então, vai se informar. E, mais uma vez, inclusive, aqui vai avisar para você no site do Enem que a aprovação da solicitação de isenção não significa que você está inscrito no Enem 2023. Raquel, presta atenção, você tem que se inscrever depois. E aqui vai informar para você justamente os dias da matrícula do Enem, que você vai se inscrever no mesmo site que tem aqui do enem.inep.gov.br barra participante, que é o mesmo site que você tem da isenção, da taxa de matrícula e também da ausência justificativa dos períodos de 5 do 6 a 16 do 6. Então, coloca no calendário para lembrar. Aqui embaixo vai aparecer um aviso para você confirmar que você leu e concordou. Então, lia e concordei. Então, vamos para o próximo. No que vai aparecer para você, vão aparecer alguns dados informando para você algumas situações que estão dentro da sua questão do cadastro da Receita Federal. O que você vai ver é justamente que você tem aqui a situação do seu nome completo, o seu CPF, a data de nascimento e o nome da sua mãe. Lembrando que a gente tem justamente que no CPF não há obrigatoriedade do nome do pai, então a gente aparece só com o nome da mãe. Então, caso você tenha algum problema com esses dados, você pode inclusive ir para a parte da Receita Federal na sua cidade para poder corrigir algumas das informações ou também ir na central de atendimento que aparece aqui do telefone do 0800-616161. E aí, inclusive, ele vai... Essa menina aqui, ela vai começar a te tratar pelo primeiro nome, né? Alessandro. Olha só como essa inteligência artificial está abusada querendo me chamar de Alessandro. Meu Deus. No que vai pedir para você poder passar para o próximo, vai pedir para poder colocar o CEP do local que você mora. E claro que, inclusive, nem todas as pessoas têm o número do CEP lembrado porque a gente tem duas partes do cérebro. Uma parte a gente lembra de metade do hino nacional e a outra parte a gente lembra justamente da canção do Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Então, você pode procurar também no site do Correios para poder te ajudar com essa informação. No que aparece, vai falar, inclusive, da cidade. São Carlos SP, que cidade linda. Meu Deus, é realmente robô porque não sabe o que está havendo da cidade. E aí, vai falar do seu endereço. E, inclusive, caso esteja errado, você pode voltar. Lembrando que todas as partes você pode sempre voltar para poder colocar informações. Você vai colocar o número da cidade, de onde você mora, e vai prosseguir. Inclusive, vai aqui terminar a parte de endereço e vai colocar do Ensino Médio. E aí, você vai conseguir colocar também as informações a respeito do que você tem. Se você já concluiu o Ensino Médio, se você está cursando a última série do Ensino Médio, se está cursando o Ensino Médio, mas não está na última série no último ano, ou não está cursando e não concluiu o Ensino Médio. Lembrando que todas essas situações, elas entram como parte de isenção de taxa. O que acontece é que basta você escolher qual delas que você quer colocar. E depois que você escolhe, independente de qual das situações, sendo que a última situação vai falar que você tem apenas os dados para poder ter situações de informação individual, ele vai dar aqui justamente para você as informações de que tipo de escola no Ensino Médio você frequentou. Se foi somente escola pública, parte escola pública e parte escola privada sem bolsa de estudo integral, parte escola pública e parte escola privada com bolsa de estudo integral, somente escola privada sem bolsa de estudo integral, e somente escola privada com bolsa de estudo integral. Lembrando que em todas as situações, a gente tem que o somente escola pública vai fazer com que entre na parte da isenção, a parte escola pública e parte escola privada sem bolsa de estudo integral, você ainda pode entrar, contanto que a gente tenha justamente a questão do salário por parte da família ou da questão de situação econômica de risco. Temos a parte em escola pública e parte escola privada com bolsa de estudo integral, que isso sim já é uma parte para você poder ter a isenção da taxa. Temos também o somente escola privada sem bolsa de estudo integral e com bolsa de estudo integral, sendo que a última é um quesito para isenção da taxa, e a primeira vai ser ainda que você ainda pode colocar a situação da renda familiar. A partir daí, ele vai perguntar para você inclusive o tipo de ensino e a série e ano que você estuda, mostrando aqui para vocês a situação que temos ensino regular, educação especial, modalidade substitutiva e educação de jovens e adultos. E no que colocamos a série ou ano, vai aparecer o ensino médio, terceira série, terceiro ano, ensino médio, quarta série, quarto ano ou ensino médio não seriado. Depois vai indicar o estado, o município e a escola que você estuda, então podemos colocar aqui tanto o distrito, tanto a questão do estado, tanto a questão do município, ou o código ou o nome da escola. Inclusive, se a escola não estiver aparecendo, você pode perguntar para o diretor ou para a coordenadora qual que vai ser a informação para colocar. Tem inclusive nomes de algumas escolas que mudam, principalmente da questão das escolas privadas, e aí você pode ter uma certa dificuldade. Inclusive, caso você não consiga encontrar a sua escola, vai aparecer também para você uma opçãozinha colocando não encontrei minha escola. E caso, inclusive, também aconteça de que você não foi localizado na escola informada, vai aparecer para você também um aviso de falando dos dados que você tem para poder fazer uma nova pesquisa. Pode ser, inclusive, que você tenha alguma questão de alguma informação que não está batendo. Então, é sempre bom dar uma olhada. Depois, vai aparecer para que você tenha o seu número de identificação social e falando que não foi localizado. Caso ele já seja localizado para você, ele vai te colocar automaticamente. e se você tem e não foi colocado, você pode colocar. Caso você não tenha, você pode simplesmente colocar a opção não tenho NIS. A partir daí, a gente já concluiu, então, a parte dos dados pessoais, endereço, ensino médio, NIS, e aí vai dar a confirmação. Vai dar para você, então, toda a situação de que você tem as informações de dados pessoais, a informação do seu endereço, a informação também do seu ensino médio. Vamos ter também as informações que vão pedir que você aceita as declarações abaixo antes de prosseguir. Então, você confirma com seus dados de conclusão de ensino médio e estou ciente que as informações prestadas são exatas e fidedignas sob pena de eliminação do exame. Sou concluído de ensino médio e estou matriculado em Fiscal de República declarado do Censo Escolar. Confirmo que as informações que declarei são verdadeiras. Estou ciente que poderia ser eliminada do ENEM 2023 se for identificado que declararia alguma informação falsa e possa responder por crime contra a fé pública, de acordo com o edital do exame e o Código Penal Brasileiro. Então, lembrando que tudo vai aparecer para você aqui para você poder confirmar de novo. E aí, depois, vai aparecer o NIS e aqui, inclusive, para você poder confirmar seus dados para a solicitação de ENEM 2023. A partir daí, vamos ter também a questão do preenchimento do questionário socioeconômico, que são 25 perguntas para você a respeito da sua situação econômica. E após você responder as impressionantes 25 perguntas, você vai ser justamente perguntado de que você tem justamente que os dados questionários não podem ser alterados e aí você avança para o próximo. A partir daí, vai pedir um número de dados de contato para que você coloque um telefone para o contato e o seu e-mail. Inclusive, vai aparecer uma seção para que você escolha uma foto para ser colocada aqui no site. Então, finalmente, o que vai acontecer é que na etapa final, então, passado todo esse processo, você vai ter que justamente vai ter as informações novamente apresentadas para você poder confirmar. Então, vai aparecer novamente os seus dados pessoais, o seu endereço, as informações do seu ensino médio, inclusive, que aparece de novo para você poder confirmar as informações e dados que você tem, o número do seu NIS, os contatos e a confirmação para você poder enviar a sua solicitação. Lembrando que o resultado da solicitação e do pedido de isenção e da justificativa vão aparecer no dia 8 de 5 de 2023 para que você possa justamente depois verificar se você vai fazer um recurso de justificativa da ausência e solicitação de isenção de pagamento no mesmo dia. Então, caso foi recusado o seu pedido de ausência e de isenção, pode ser que, inclusive, você possa entrar com recurso para poder pedir novamente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, assim que a gente tem, como a gente pode fazer a justificativa de ausência do ENEM 2022 e a solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição. E caso alguma coisa não tenha ficado claro e você não entendeu, por favor, escreva aqui nos comentários para eu poder te ajudar com as informações do como que você precisa fazer. Lembrando que, para poder fazer a inscrição do ENEM, vai ser um outro período que eu vou fazer um outro vídeo explicando como que se faz. E pode ser, inclusive, que você está interessado de você conseguir não somente você pedir uma isenção para você poder não precisar pagar para você poder fazer o ENEM, como também você está à procura de um curso que seja gratuito para você poder conseguir estudar. Então, eu também tenho um curso que ele é gratuito para você poder estudar do ENEM, para você poder saber o básico de como se estuda no ENEM. Ele tem justamente as informações para você poder conseguir ter de noção de como que se constrói, de como que se argumenta, de que o ENEM ele pede como base. Ele é um cursinho que é justamente para você poder ter uma noção de como você nunca entrou e como você nunca teve nenhuma ideia do ENEM para você poder estudar. E, inclusive, eu tenho um outro curso completo que o qual você vai aprender não somente a redação do ENEM, mas que também você vai ver as questões até mesmo de correção a mais aprofundadas para que você possa ter uma nota muito alta. O link dos dois cursos, tanto gratuito e o outro que você vai pagar com um desconto para você pagar no valor total de R$40, vai estar aqui embaixo do vídeo para que você possa acessar. Inclusive, tem esse código QR que esse código QR especificamente é para você poder conseguir acessar o curso gratuito. Então, você não vai pagar nada por esse curso, você vai poder conseguir estudar imediatamente e você já vai poder aprender o básico da redação. E esse outro código QR é para você poder vir no meu curso que está com um valor total de R$40. Então, vai ser super importante para você poder conseguir estudar e também se preparar para o ENEM. E pode ser que mesmo com toda essa coisa do ENEM que você está meio confuso que você não consegue justamente saber o que é realmente a redação do ENEM e para que ela serve, tem uma playlist aqui com justamente eu explicando tudo com o que tem em relação ao ENEM desde informações muito básicas, informações muito específicas e até mesmo exemplos. E caso você queira saber de coisas que acontecem no ENEM que você não precisa saber que inclusive é uma coisa excelente para você não ficar assustado e você ficar pensando nossa, mas será que eu preciso saber de tanta coisa para poder fazer redação do ENEM? tem esse vídeo explicando de três coisas que você não precisa estudar para poder fazer redação do ENEM. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!